A comunidade africana tem estado calada, mas vem dizer que o que se fala é mentira. Por entre os relatos, também se fala de drogas e dívidas por saudade. Mas desta vez, como tudo começou, a versão é quase unânime entre esta comunidade. Um rapaz cigano, que vinha de carro, estava a bater na mulher, houve gritos em pleno barro, o carro chegou a bater noutros que estavam estacionados e o tiroteio começou a partir daí. Uma testemunha conta como foi. Mas eu estava aqui, senti a mulher a gritar, a chorar. Eu perguntei, aquela mulher está passando, mas não reparei que é carro do cigano. Só ouvi mulher com perna fora, a pedi-se a cor a gritar. Era marido que estava a bater a mulher. Depois, tudo se precipitou. Outra testemunha viu o primo a ser baleado. O meu primo apanhou um tiro, estava aí no café da minha dona, essa é a minha dona, faz a ver, e mandou-lhe entrar, amassou-lhe também. Avô, olá, daqui ó, olá, chama-se Cidónio. A comunidade africana não aceita as explicações dos ciganos. Dizem que estavam numa festa e foram desafiados. Mas há quem desminta esta versão. Fazem festa, fazem tudo, casamento, o quê? Nunca o preto entraram lá. Agora, eles estão dizendo que o preto foi lá, dá tiro na baraca deles, que o cavaram com o festa, por isso que eles pegaram a arma. É mentira. Mentira, mentira. É mentira, dizem. Mas também há outras acusações. Para esta moradora, no bairro desde o primeiro dia, os africanos mais novos vendem droga para as famílias ciganas e muitas histórias começam aí. Dá todo trabalhar para os ciganos. Todos. Agora, por causa de uma merda, vai puxar muita conversa. Cigano deve pretos. Põe na vida para fazer. Eles dizem, ah, dou mil euros, dou dois mil euros, cinquenta ou quinhentos. Não dá. Fica com dívida. Não paga. Os pretos agora, por causa dessa merda, eles voltaram com... Dívidas e negócios com uma só lei. A lei da bala. Os ciganos querem matar eles, enquanto eles estão a cobrar os dívidas. Eles comerem, porque têm dívidas. Se não paga, também come. Agora ainda vão matar por cima. Muitos têm armas, mas são os próprios membros da comunidade africana que acusam os da etnia cigana de estarem à frente do negócio. Um gás pode ter uma arma por aí, ou um ou dois. O cigano é que vendam os gás armas. O que é que tem arma, pá? Vá só aí em cima, nessa mata aí, vai encontrar um ou dois. Os ânimos estão mais calmos, mas entre a comunidade africana os ressentimentos já vêm de longe. Na Quinta da Fonte, um gajo entra no charnete, no caminhonete, é um preto, não pode sentar, não tem direito para sentar na cadeira. Desculpa lá, não tem direito. Tem que ficar de pé, pode ficar lá primeiro, chega um cigano, levanta. Tem que levantar. Ódios que não se explicam são naturais. Isso é um ódio, não sei como é que isso... Isso é natural? Olá, d'accordo. Ódios e rivalidades explicados na boca do povo, misturas explosivas que sugerem as explicações mais simplistas. É história. O Estado sabe muito melhor que nós. É história. A Câmara sabe melhor que nós. É história. Porque algum dia, porco com cabra, com galinha, juntar num capoeiro. Não pode ser. Ninguém acredita que todos possam vir a dar bem, tudo aqueles que estiveram envolvidos no tiroteio. Ele é que sabe o que é que eles fizeram aqui no bairro. Porque fizeram uma coisa que não deviam fazer. É por isso que... Epá, tragaram chave, não sei, tragaram chave, não tem, não sei o quê. Para mim podem voltar todos os ciganos que estão aí. Mas menos aquele que dá um tiro para o meu primo, pá. O moleque ganhou problema para os... Olhe. Opa. Das desavenças conjugais às dívidas, do primeiro tiro à vingança, ninguém sabe muito bem que barris de pólvora podem explodir. Um bairro como muitos, nos subúrbios, descaracterizados, sem raízes, sem história, a não ser as que se vêem nos jornais de vez em quando. Um bairro como muitos,